Oi pessoal, aqui é o Xavier da Xavier Máquinas, estou aqui para te dizer que o nosso site é www.chaviercomércioemáquinas, nosso WhatsApp é 4733783989, tem muita gente que vai lá no WhatsApp e diz que não está funcionando, tá sim, porque às vezes tem muita gente ligando e daí não dá certo, mas aí tenta de novo que vai dar, já passaram para mim mensagem que não estava dando certo, mas tem, vai no Instagram Xavier Máquinas e também você pode ir no YouTube ali fazer um joinha e um linkzinho ali, vai ter todas sobre a Xavier Máquinas e sobre os produtos que a Xavier Máquinas vende, hoje quero falar desse aqui, o Grand Chef da Gepanis, um forno mini cover, 5 assadeiras, 35 por 35, olha eu quero te mostrar aqui dentro, olha o tamanho dessa turbina, um forno compacto com uma turbina desse tamanho, está tudo quente aqui, porque eu já tinha ligado antes, olha aí ó, olha aqui ó, total inox, tá, bem reforçado, um trabalho de primeira linha, tá, um trabalho excelente, tá, esse forno você encontra aqui na Xavier Máquinas, nós estamos em Blumenau, em Santa Catarina, tá, no sul do Brasil, ele é turbo, ó, vou ligar para você ver, tá ligado, já ligou a turbina, já ligou, olha o silêncio desse forno, você não escuta nada, é excelente, tá, ó, aqui ó, PGM, quantos graus tu quer, ó, flechinha para cima ou para baixo, quantos graus tu quer, PGM, gravou, aqui agora ele está pedindo quantos minutos tu quer, ó, 17 minutos, 18 minutos, eu já tinha feito, gravei, ele já está correndo aqui ó, o vapor, o melhor desse forno que ele tem vapor, você que está começando agora na área da gastronomia, tem só um cantinho na sua casa, esse forno que é excelente, ele vai fazer tudo, ele vai suprir toda a necessidade do começo, tá, ele é um baita de um forno, viu, esse produto você encontra aqui na Xavier Máquinas, venha para a Xavier Máquinas, estamos aqui de braços abertos para te receber, ô glória, aleluia! Tchau, tchau!